A Espanha vem sofrendo com as ondas de calor em maior quantidade e cada vez mais cedo. Mesmo no verão e acostumados com temperaturas altas, os termômetros passam os 40 graus em várias regiões. A Espanha sofre com as consequências de uma dura onda de calor. Os termômetros superaram os 44 graus na localidade de El Granado, na Andaluzia, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia. Em Madrid, foram registradas temperaturas de 38 graus e em Sevilha, 42,9 graus, o que levou à mudança dos horários de alguns trabalhadores para evitar insolação. Em 2022, vários trabalhadores morreram enquanto exerciam a função devido às temperaturas extremas, o que levou as autoridades a reforçarem as medidas de proteção durante os horários de maior calor. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Europa é o continente que esquenta de maneira mais rápida por causa das mudanças climáticas. E a temperatura média da região já é mais de 2 graus superior em relação à era pré-industrial.